Fala galera Tricolor, estou aqui para mais um FEC News, e antes de começar vou pedir para deixar o seu gostei, e se possível se inscreva no canal, agora vamos para o vídeo. O Fortaleza segue no mercado da bola para acertar com um camisa 10, meio campista para armar o jogo do time. O assunto foi um dos comentados por Marcelo Paz, presidente do Leão, em entrevista ao programa As Frias do Sérgio, da rádio Povo barra CBN, que revelou ter negociação aberta com o meia sul-americano. Entretanto, Marcelo manteve o mistério sobre a identidade do jogador. Mas não está certo, disse o presidente. Segundo o dirigente, outros nomes para posição também estão em avaliação. O mandatário justificou ainda a demora no acerto com o meia de armação. Por mim, o acerto era hoje. O Fortaleza precisa de um jogador com estas características, mas justamente por ser esse jogador que faz a bola rolar, pensa o jogo, é que você tem que acertar. Não pode trazer para vestir a camisa e não dá certo. Às vezes, demora mais por se tratar de um jogador diferenciado, explicou o presidente Tricolor. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal para não perder nenhuma notícia do Fortaleza. Até o próximo vídeo.